O aviso para manter o distanciamento social e o uso de máscara foi reforçado pelo seu Paulo, que é dono desta padaria em Senador Canedo. Assim como ele, outros comerciantes da cidade precisam limitar a quantidade de clientes em 50% por causa de um novo decreto municipal. Vamos ter que reduzir o número de mesas, consequentemente, nós não podemos parar, lógico, e os avisos estão aí. O senador Canedo terminou dezembro com 183 casos de covid e já nos primeiros dias de janeiro esse número subiu para 230. Por isso, o retorno do distanciamento é a principal medida para tentar frear os casos. Ele não restringe questão de horário, não fecha estabelecimento, apenas é um freio epidemiológico que a gente está fazendo. As festividades de finais de ano, Natal e Ano Novo, então afrouxaram-se essas medidas, a falta do uso de máscara, então pessoas aglomeraram aí. E agora nós temos a colheita no aumento do número de casos no município. O decreto diz que bebedouros ficam liberados somente para o uso de garrafas. Estabelecimentos com leitor de digitais devem disponibilizar álcool gel e ao alcance das mãos. Para práticas esportivas, a regra para o cálculo de público é de um cliente para cada 12 metros quadrados de área total, ou distância mínima de um metro e meio entre as pessoas. Eventos sociais estão autorizados a funcionar com até 100 pessoas e 50% da capacidade. E a limitação deve ficar visível. Está autorizada a apresentação de música ao vivo limitada a quatro artistas com distanciamento de um metro. Cantores poderão retirar a máscara se manter distância de dois metros do público. Mesas devem ter uma distância de um metro e meio de todas as extremidades. O atendimento self-service está permitido com distanciamento, uso de álcool em gel e luvas. Eventos religiosos devem respeitar um metro entre as pessoas e com intervalo de uma hora entre as celebrações. O que ainda está incerto em Senador Canedo é o retorno das aulas presenciais marcado para o próximo dia 18 de janeiro. Uma reunião vai definir se as escolas retornam recebendo 50% dos alunos ou se será preciso fazer um adiamento até que os casos de covid diminuam. Assim que o período letivo começar, as crianças poderão receber a vacina no colégio. Terá um termo de consentimento onde será deliberado para as escolas e os pais que autorizarem suas crianças terão oportunidade a mais. Quando for iniciado a vacinação das crianças no município, será ofertada a vacinação na escola também. Seu Paulo acredita que as medidas de distanciamento deveriam ser unificadas em todas as cidades para evitar que as regras fiquem mais duras se os casos de covid não diminuírem. Nós estamos em uma guerra, uma guerra biológica, né? E é preciso, no meu entendimento, que houvesse um entendimento único, não só para o Senador Canedo, não só para a Goiânia, para a Bela Vista, mas para o nosso país. E essa guerra, quem tiver mais bem preparado vai vencer. Então, vamos lá, vamos lá.